Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Toninho Pizzaiolo, muito prazer. Pra quem já me conhece, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Galera, o pessoal me pergunta muito sobre minha massa. Massa de pizza, massa de esfirra, procedimento, armazenamento, como que faz pra ficar daquele jeito. Como que fica lá dois, três dias lá e fica daquele jeito. Galera, primeiro de tudo, eu uso farinha pastel. Meus patrões chegou à conclusão, eu não conhecia farinha pastel. E meus patrões vivem de teste, vivem de ficar fazendo teste e tal. E eu nunca tinha trabalhado com farinha pastel, eu só trabalhava com a Nacional Tipo 1. E aí o que acontece? De tanto ficar fazendo teste, eles trouxeram uma pastel. E cara, senti a diferença assim, sabe, imediato. Depois que eu bati, sabe, era uma textura mais macia, era uma massa que absorvia mais água. Eu falei, caraca, velho. Até eu achei estranho, né, cara, mas... Falei, enfim, vamos ver. E aí começou trabalhando com aquele tipo de farinha e a gente viu o resultado com os elogios das pessoas. Porque as pessoas elogiavam, falavam, nossa, que massa maravilhosa. Então, resumindo, até hoje eu recebo elogio, sabe. É uma massa maravilhosa, é uma pizza maravilhosa, sabe. É uma... é igual... eu até brinco com os clientes hoje, que é uma massa que você come até sem a dentadura. Mas realmente fica muito boa mesmo, sabe. Então, pessoal, primeiro de tudo é farinha pastel. Já trabalhei com várias marcas de farinha pastel, depois que a gente passou a conhecer. Então, eu já trabalhei, pra mim, a top de linha, a... sabe, a melhor de todas é a 101 Pastel. Essa é top de linha, é diferenciada, ela é mais refinada, parece que é mais fina. É gostoso até de trabalhar ela abrindo massa, sabe. Então, a 101 Pastel é excelente, cara. Então, eu já trabalhei com a 101, já trabalhei com a Mirella. Sabe, a Mirella também é excelente farinha, é muito boa, dá uns resultados excelentes também. Já trabalhei com uma Nordeste. Já trabalhei com uma Fina, da marca Fina. O que mais? A Benta Mix Pastel também é muito boa. Inclusive, trabalhei até com ela hoje, tô trabalhando com ela hoje. Né, então, meu, já trabalhei com as marcas aí, cara. Mas, resumindo, já trabalhei com a Suprema também, é muito boa a Suprema Pastel. Então, porque tem gente que em algumas cidades não consegue achar o tipo de farinha certa. Então, ó, pessoal, então, ó, 101, Suprema, Dona Benta, é... O que mais? Nordeste, é... Fina, é... O que mais? A outra que eu tinha falado quase agora, é... Enfim, é... Todas essas farinhas pastel são excelentes pra pizza. Sabe? Então, de lá pra cá, não conheço outra marca de farinha. É... Outro estilo de trabalho, a não ser com a farinha pastel. E, lógico, dou preferência a 101, que é maravilhosa, é excelente. É gostoso de trabalhar. Em vários vídeos aí, eu fiz, né, várias demonstrações aí com... Com o ponto de véu dela, sabe? Nossa, fica excelente. É lógico que existe um processozinho pra poder chegar naquele ponto. Então, resumindo, galera, é... De tantas pessoas me perguntarem como é, como fica daquele jeito, o que que eu faço? Eu bato minha massa. Eu... Coloco uma quantidade de água lá, do qual eu vejo... Porque eu não gosto de trabalhar com massa pouco hidratada. Eu gosto de trabalhar com a massa mais hidratada. Não aquela hidratação alta, que a massa fica... Eu gosto de trabalhar com a massa macia, uma massa bem hidratada. Do qual eu não tenho esforço pra estar abrindo ela. Até porque eu abro massas na mão. É... Eu já até dispensei o abrir massa que tinha com a gente aqui. Né? Porque até pela quantidade de pizza que eles vendem aqui é muito pouco. Então, não é... Não é necessário ter uma abrindo massa. Né? Como eu falo com as pessoas, né? Se você tiver uma demanda grande, realmente é muito importante. Mas se você vende pouco, eu não vejo porquê, né? Mas enfim, eu bato minha massa. Depois que você bate ela, você deixa ela descansando aí por uns 20, 30 minutos. É coberta. Né? Então, você vai ver que nesse tempo, ela já vai dar uma textura de elasticidade. Ela já vai ficar uma massa, né? Melhor de trabalhar. Então, ali eu faço as minhas bolinhas. Põe-me em saquinhos plásticos porque eu trabalho em saquinhos plásticos, com saquinhos plásticos e não com podes. Porque eu não tenho onde armazenar, não tenho onde guardar tanta massa. Então, eu coloco em saquinhos plásticos do qual eu posso colocar um monte lá e guardar na geladeira. Né? Então, depois que eu bato, deixo descansando e ensaco elas, né? Faço as bolinhas, ensaco. Eu deixo num período de 6 horas. Entre 5 e 6 horas descansando em temperatura ambiente, tá bom? Depois que eu vejo que ela mudou um pouco de tamanho, eu ponho tudo num tapoelizão grandão e levo pra geladeira. Então, ali eu só vou fazer outra quando tiver acabando aquela. E outra. Eu acho que eu sou um dos únicos que trabalha com massa gelada. Entendeu? Eu percebi que eu trabalhando com a massa gelada, eu consigo ter uma textura melhor. Eu consigo ter uma massa mais resistente trabalhando com ela gelada. E sem contar aquela crocância, é lógico, vem da maturação, né? E por ser uma massa gelada. E por isso que ela fica daquele jeito. Né? Então, é isso, pessoal. Minha massa não tem segredo, é a mais simples possível. Eu só uso sal, fermento, óleo ou banha, açúcar e fermento. Né? Então, é farinha, sal, açúcar, fermento, banha ou óleo. São 5 ingredientes e mais nada. Tá bom? E as pizzas ficam excelentes. A massa fica de ótima qualidade. Você trabalha com pizzas maravilhosas, sabe? É lógico que a montagem manda muito. Como você trabalha, todo o seu sistema de trabalho. Então, tudo isso aí também muda, né? Então, mas fora isso, não tem segredo, né? E eu gosto de trabalhar no máximo, assim, 3 dias com ela. Fica ótimo. Eu já trabalhei com até 5 dias. Já vi relato aí de pessoas que trabalham mais dias. Mas eu trabalho no máximo 3 dias. Eu acho que fica excelente. E a minha massa de esfirra, eu não trabalho com esfirra hoje atualmente. Eu, por vender muito pouco, a mesma massa que eu trabalho com a pizza, eu faço a esfirra ali na hora. Pronto, acabou, mando e acabou a encheção de saco. Mas quando eu fui pra São Paulo trabalhar com meu pai fazendo esfirra, em menos de 4 meses, a gente tava vendendo quase mil esfirra no sábado. Então, foi um processo muito rápido, assim, de aceitação, né? Meu pai meio que bloqueou um pouco, ele não queria, porque achava que ia estragar um pouco a clientela dele. Muito pelo contrário, aumentou mais ainda a clientela dele. Porque ele tinha mais opção agora no cardápio dele. Então, assim, meu pai tava vendendo em média aí, ó, por mês aí, de 6 a 7 mil esfirras por mês. Isso em menos de 4 meses no sistema que eu trabalho. Então, meu pai ficou, assim, de boca aberta. As fotos que eu divulgo por aí, daquela quantidade de esfirra, aquele monte de massa, era quando eu trabalhava lá, né? Então, o sistema do qual eu trabalho e os recheios, a maneira como eu preparo, como eu faço o tempero. Então, assim, é bem diferente, sabe? É um diferencial que realmente dá um gosto muito bom, né? Eu, a massa, né? A massa é simples também, sabe? Não tem segredo a massa de esfirra. E gosto também de trabalhar com ela no máximo em 3 dias. Porque o que eu faço? Eu bato a massa da esfirra, eu deixo ela semi-aberta, não deixo totalmente aberta, deixo ela semi-aberta. Em quantidade de 5 unidades, né? Porque o tabuleiro, aquele tabuleiro, ele cabe 15 esfirras ali, entendeu? Então, aberta, cabe 15 esfirras ali. Então, 15 ali é a quantidade certa do tabuleiro. Então, por isso que eu fazia montinho de 5, que eu colocava lá 15 lá, entendeu? Empilhava o monte lá. E como que eu fazia? Eu pegava a massa depois de batida, boleada, quebrada, lá que a gente fala. E fazia os montinhos, né? Sempre fubá. Eu só uso fubá no esfirra, eu não uso em outras coisas, eu só uso no esfirra. Ou se eu trabalhasse com abrimassa. Aí eu fazia lá um pouco de massa, um pouco de fubá. Porque realmente só farinha ali passa, né? Mas um fubá fica melhor ainda. Então, eu trabalho com fubá só com massa de esfirra, na minha opinião, lógico, né? É minha opinião. Então, fubá foi feito pra trabalhar com esfirra. Então, você faz lá, tipo, 800 mil massa. E você põe em quantidade guardada lá, em um certo tapoé grandão. E tampa, põe na geladeira, entendeu? Conforme vai saindo, você vai lá pegando lá e já vai trabalhando. Porque ela vai estar descansada. O resfriamento mantém um pouco lá o crescimento dela. Então, vai ficar uma massa excelente pra você trabalhar no dia a dia. Até três dias. No terceiro dia, eu passo no fubá novamente. E coloco nos tabuleiros. Meu, parece que é massa feita no mesmo dia. Então, todo esse diferencial é que faz com que você tenha uma qualidade diferente também. Então, por isso que por onde eu passei, eu sempre vendi muita esfirra, sabe? Dá trabalho, dá trabalho. Mas, meu, o lucro, o lucro da esfirra chega a ser 100%, cara. Sabe? Então, assim, é um absurdo. Só que você trabalha muito. É uma mão de obra, assim, muito trabalhosa. Mas é gostoso trabalhar com esfirra. Então, não tem segredo também. É uma massa simples, fácil de fazer, sem segredo. E fica ótima. E o berute, normalmente, ou eu uso a massa da esfirra pra poder fazer pão de berute. Eu faço os berute lá, fica todos os pãozinhos bonitinhos lá. Guardado, ensacado lá na geladeira. Dura até uma semana. Então, ele meio que fica pré-assado. Então, quando sai o berute, você só corta o bichão no meio, recheia lá, joga no forno lá. Fica ótimo. Fica de... Meu, fica muito bom aquilo ali, velho. Então, mas eu vou fazer vídeo pra vocês, explicando tudo isso, sabe? Na prática ali, detalhe por detalhe. Né? Estou fechando aí umas parcerias aí, onde a gente possa estar indo pessoalmente lá fazer isso pra vocês na prática. Né? Então, vai ficar aí um gostinho meio adocicado aí, já com essas informações. E quem... Inclusive, já tem até gente aí que ganha dinheiro aí, trabalhando com esfirra no sistema, que eu passei pra pessoa, entendeu? Tem umas pessoas que me seguem aí lá pelo Facebook, lá pelo Instagram lá, que já trabalha, sabe? Me agradecem muito. Tem gente aí que já tá aí fazendo sucesso aí pelo Norte, Nordeste, se eu não me engano aí. Inclusive, a pessoa até mandou mensagem lá no meu Instagram, lá me agradecendo. Falou, Toninho, graças aos seus ensinamentos, graças aos seus vídeos. Hoje, eu tenho lá dois ou três motoqueiros, não sei. Minha cozinha tem três pessoas. Eu vendo a quantidade de pizza razoável. Então, muito obrigado mesmo por todo o seu conhecimento. Então, pra mim é muito gratificante também, sabe? Tá passando esse tipo de informação. E é isso aí, gente. Eu fico muito grato com tudo isso. Com certeza, eu vou fazer excelentes vídeos pra vocês. Até agora só tá em promessa, só tá em promessa. Não é que só tá em promessa, não. É que eu tô guardando conteúdo, eu tô arrumando conteúdo. Eu tô atrás de parceiros aí pra gente poder fazer aí uns negócios da hora pra vocês, entendeu? E pra que não fique dúvida mesmo. E é isso aí, galera. Beleza? Então, pra você que já gostou aí, já dá aquele joia da hora. Já comenta, compartilha aí o nosso vídeo. E o mais importante, se inscreve no canal do Toninho Pizzaiolo. E faz parte da nossa família que você não perde com isso, beleza? Também não esquece de me seguir pelo Instagram. Arroba Pizzaiolo Profissional. E o nosso grupo lá, Mundo das Pizzas. Beleza, gente? Então, muito obrigado a todos mesmo. E fui! Abraço do Toninho Pizzaiolo. Em breve venho com mais informações pra vocês, tá bom? Tchau, abraço.